Parabéns pelo seu dia. Bom dia. Eu, antes de mais nada, também gostaria de agradecer pelas suas palavras. Foram muito bem colocadas. A gente sempre tem um professor em vários momentos, né, que a gente vai lembrando o do início de tudo, lá das primeiras letras, depois tem aquele professor ali no ensino médio, que mete aquela pilha para o vestibular, agora também para a prova para o Enem, para o ingresso na universidade, depois na faculdade tem aquele professor que já afina mais o que quer fazer como profissional, lá na pós-graduação, aquele que aposta, que abraça aquele projeto de pesquisa para o mestrado, para o doutorado ou para outras, para a especialização, e a gente vai tendo uma galeria de mestres que a gente vai reverenciando ao longo da vida, né? Sem dúvida nenhuma. Eu sou um professor apaixonado pelo que eu faço. Eu trabalho com matemática há mais de 10 anos e realmente sou apaixonado pelo ensinar. Eu realmente gosto do que faço, faço porque gosto, escolhi essa profissão e ao longo da vida da gente a gente vai encontrando muitas pessoas que vão nos ajudando, que vão nos orientando. Eu tento fazer da mesma forma com os meus alunos. Hoje em dia já passaram por mim mais de 3, 4 mil alunos. Então a gente tenta colocar um pouquinho da nossa experiência dentro das nossas aulas, não só na matemática, mas em todos os sentidos. Acho que o professor é isso. O professor tem que educar, ele tem que ensinar, ele tem que tentar ajudar no rumo dessas crianças. Agora, professor, é importante, né? A gente, um dia como esse é um dia legal para refletir alguns aspectos da educação que a gente tem hoje. Hoje, a gente, dependendo, é claro, do regramento, do pacto que se tem na sala de aula, né? Mas, num exercício livre, assim, de imaginação, a gente pode ter o professor numa sala de aula falando sobre determinado assunto e, ao mesmo tempo, o estudante já, no seu equipamento, no seu smartphone, no seu tablet, já fazendo uma outra pesquisa sobre aquele assunto e trazendo outras informações, só que o professor ainda nem falou direito. Como é que é hoje lidar com essa facilidade de acesso à informação? O professor é mais um mediador do que realmente alguém que ensina? É alguém que levanta possibilidades mais do que realmente apresentar uma versão de determinado conteúdo? Como é que tem sido, no caso, até da sua experiência com a matemática? Bom, em relação à minha experiência é o seguinte. Eu estou terminando agora um mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse mestrado, ele tem três linhas bem claras. A área da educação, a área da matemática e a área de tecnologia. Eu acredito, obviamente, que a tecnologia é o futuro da educação. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. A gente tem que tentar, os professores têm que tentar se preparar de forma que eles consigam utilizar essas tecnologias. A gente não pode ignorar essa revolução digital que nós estamos enfrentando. Aquela aula dita, tradicional, professor no quadro, o aluno ouvindo, na minha opinião é uma aula falida. É necessário que o professor se prepare para que ele tenha condições de utilizar essas mídias, essas mídias digitais que estão aparecendo a todo momento. Por exemplo, dentro das minhas aulas eu utilizo alguns softwares. Grafiqui, GeoGebra, Implot, Chapai, são todos softwares matemáticos. Na minha opinião, a utilização desses softwares faz com que o aluno consiga descobrir e testar conjecturas de uma forma bem mais rápida do que se fosse feito pelo professor no quadro. Então, com essas conjecturas, ele consegue armar estratégias para que se construa esse conhecimento que o professor está querendo que o aluno tenha. Em relação às mídias digitais, para os alunos, elas se tornam também muito mais interessantes. O que não pode, na minha opinião, o que não pode ser feito é que só seja feito isso. Eu acredito que tem que ter um bom senso e um equilíbrio entre todas as partes. Se você citar o seguinte, materiais concretos, materiais abstratos, ou ideias abstratas, desculpa, e inclusive utilizando a tecnologia. Eu acho que um pouquinho de tudo. Eu posso citar um exemplo. Existe um software chamado, uma mídia digital, chamada Tangram Virtual. Esse Tangram Virtual, ele te dá a possibilidade de modificar as pecinhas do Tangram e ir montando algumas figuras. Se a gente pegar um Tangram concreto, a gente consegue montar as mesmas figuras. Só que esse Tangram concreto, ele não nos dá o pensamento matemático. A gente pega as pecinhas, pega elas nas mãos, consegue fazer girar a pecinha, mas a gente não está tendo um pensamento matemático nela. No Tangram Virtual, que é uma mídia digital, a gente consegue, além de fazer todas essas mudanças, a gente consegue ter o pensamento matemático de rotação, de translação, de reflexão. Então eu acredito muito nessa ideia de mídias digitais, de tecnologia, de softwares, em sala de aula. Interessante. E os estudantes... É uma vantagem que a gente consegue ter. É uma vantagem que a gente consegue ter.